O IBGE e a Companhia Nacional de Abastecimento divulgaram hoje as estimativas da safra de grãos para o ano que vem. Os números indicam crescimento na produção de soja e também da área plantada. A produção de grãos para o ano que vem, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e nos estados de Rondônia, Maranhão, Piauí e Bahia, deve ultrapassar 170 milhões de toneladas, 5% a mais que a safra anterior. Segundo o IBGE, a produção de feijão e soja deve crescer mais de 20% nessas áreas. Já para a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra nacional de grãos pode chegar a 182 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, a produção de grãos deve ficar entre 176 e 181 milhões de toneladas. A previsão é que a soja tenha o maior destaque na produção, com um aumento de 13 a 16 milhões de toneladas na comparação com o período anterior. A área a ser colhida pode ultrapassar 52 milhões de hectares, aumento de 2,6% em relação à safra anterior. A tocha seja right na comparação com o período anterior. A35013 milhões de toneladas por 50 milhões de toneladas por 50 minutos de bluiva nazuberem